Ação de reintegração de posse de imóvel com alienação fiduciária não exige prévia realização de leilões, decide terceira turma do Superior Tribunal de Justiça. Segundo o colegiado, o único requisito para ação de reintegração de posse é a consolidação da propriedade em nome do credor, conforme o artigo 30 da Lei nº 9.514, de 97. Por isso, o credor fiduciário pode ajuizar a ação de reintegração de posse, mesmo sem a prévia realização dos leilões públicos. No caso julgado, um banco buscava reverter a decisão que julgou improcedente o pedido de reintegração de posse de um imóvel. O tribunal de segunda instância entendeu que a prévia realização de leilão público seria imprescindível para a posse efetiva do bem. A instituição financeira recorreu ao STJ, alegou que no âmbito da alienação fiduciária de imóveis, caso a dívida não seja paga e o devedor seja constituído em mora, a propriedade se consolida em nome do credor, o que legitima o ajuizamento da ação de reintegração de posse sem a necessidade de realização do leilão. Ao dar provimento ao recurso especial, a relatora ministra Nancy Andrigue destacou que a legislação preceitua que é assegurada ao fiduciário a reintegração na posse do imóvel, que será concedida liminarmente para desocupação no prazo de 60 dias, desde que comprovada a consolidação da propriedade em seu nome. Mas a lei não diz que a reintegração de posse não pode ocorrer antes da realização dos leilões. Legenda por Sônia Ruberti